O que representa isso para a Cidade Cruzeiro, principalmente para esses jovens, Zé? Representa muito, né? Eu acho que você ter um público fantástico, casa cheia no Teatro Capitólio para homenagear professores e alunos das nossas modalidades esportivas em todas as idades, desde criança, passando pelo adolescente, pelo jovem, indo até os adultos e a melhor idade. É o que eu falo, o esporte salva vidas, o esporte prepara o jovem para o futuro, independente dele ser campeão, independente dele ter uma modalidade, uma carreira onde ele possa disputar jogos, competições, ganhar títulos, troféus, medalhas. Eu acho que o mais importante disso tudo é essa união, essa amizade, o quanto o esporte... Forma cidadão? Forma cidadão. O quanto o esporte proporciona e facilita. O esporte, ele tira muitas pessoas da vida do crime, das drogas. É uma transformação. O esporte é qualidade de vida. Muitas pessoas já deram depoimentos que estavam, às vezes, em situações difíceis, doentes, acamados e a partir do momento que começa a praticar o esporte vem toda uma transformação. Então, eu acho fantástico. Essa ideia do atleta de ouro é maravilhosa. Cumprimentar o Ricardo, a Rebeca, porque a gente consegue homenagear uma equipe, um grupo e isso não tem preço. E como é que a sua secretaria, agora você como vice-prefeita, vê o futuro de Cruzeiro no esporte? Mais incentivos, mais verbas para tirar, como você falou, essa garotada da rua, da criminalidade, das redes sociais, podemos assim dizer. O que é importante também na próxima gestão de vocês? Olha, Beto, é um desafio. Sempre é um desafio. A cada dia, a cada manhã, a cada ano que chega, é sempre uma transformação e uma superação. A gente iniciou o trabalho com muitas dificuldades. Eu lembro que, quando a gente chegou, não tinha uma bola, as quadras estavam deterioradas, os campos, o próprio estádio municipal precisava de uma transformação, de uma revitalização. E a gente começou do zero. A gente começou do zero todo esse trabalho, todo esse projeto. Mas o prefeito Tales Gabriel, ele nos ajudou muito, né? Ele deu todas as condições. O FADEMP foi criado pela equipe do Ricardo, pelo Ricardo, justamente para trazer mais professores, para a gente englobar mais aulas, mais modalidades. Hoje nós temos quase que 30 modalidades e nos quatro cantos da cidade. Então, é assim, muito gratificante. A gente já deu um formato bom para o esporte e eu não tenho dúvida que a cada ano vai se tornar melhor ainda. Então, só uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo na web TV da RC Vale. É claro, nós estamos nesse primeiro dia e outros atletas também serão homenageados. E, primeiramente, dar o parabéns para você na sua secretaria. E agora, você como vice-prefeito eleito. Claro que também incentivando cada vez mais o esporte de cruzeiro e formando e apoiando as pessoas. Tem que ser, né, Beto? Em algum momento a gente fica exausto, em algum momento você fica, às vezes, cansado, estressado, porque não é fácil. Não é fácil. A gente veio aí de um processo eleitoral difícil, né? Uma campanha muito acirrada. Mas, quando chega o momento desse, que você pode abraçar aqui essas crianças, que você pode aproximar dos professores, as famílias aqui presentes e as senhoras, a melhor idade, aí eu digo para você, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço e toda a dedicação. Então, estou muito feliz. Um dos momentos mais marcantes, com certeza, é esse aqui. Poder homenagear esse grupo seleto. Vamos dar sequência e a gente está junto, com muita perspectiva, com muita fé em Deus, que vem muito mais por aí. Tá legal. Está aí a palavra do vice-prefeito, eleito e também secretário de esporte, turismo, lazer e juventude da cidade de Cruzeiro, falando sobre o Atleta de Ouro 2024, Beto Williams, para a RC Play. Tchau, tchau. Tchau, tchau.